Você empreendedor já teve interesse em participar de um processo solicitatório, chamada pública ou edital de credenciamento, mas teve medo em meio a tanta burocracia? No vídeo de hoje, vou te mostrar o caminho certo para você aproveitar as oportunidades e participar de um processo mais leve. Seja bem-vindo ao Sebrae Talks, canal do Sebrae no YouTube. No Sebrae Talks, você vai encontrar informações valiosas no mundo do negócio que te auxiliarão na sua empresa. Meu nome é Otília e eu sou prestadora de serviço do Sebrae. Tenho experiência como gestão e hoje eu vou mostrar para vocês como emitir as cestidões e declarações. Antes da gente partir para o conteúdo, eu preciso lembrar vocês que toda semana tem vídeo novo por aqui. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e dá um like nesse vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, muito provável que você já tenha se deparado com um monte de documento necessário para participar de um credenciamento. Para te ajudar a entender melhor, usaremos o edital de cursos online. O Sebrae Bahia possui diversos editais abertos para cadastramento de fornecedores. São diversas oportunidades para você atuar na oferta de soluções a micro e pequenos empresários, ampliando seu faturamento com a prestação de serviços para a maior referência de empreendedorismo no Brasil. Para habilitação no edital de cursos online, é necessário a entrega de algumas cestidões e declarações assinadas. O primeiro documento é cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e respectiva alterações e consolidação contratual. Esses devem ser inscritos ou registrados no órgão competente. O contrato social é um documento onde os sócios celebram o contrato de sociedade e a criação da empresa. Caso você não possua uma versão impressa, você pode fazer uma consulta na junta comercial do seu estado. Você também pode fazer o requerimento de uma segunda via através do site da junta. E o custo desse documento varia de estado para estado. O segundo documento diz respeito à sociedade por ações, que é o tipo societário de empresas que divide o seu capital em ações. Essas empresas também devem enviar cópia do documento de eleições. Vamos falar agora de regularidade fiscal e emissão de certidões. O primeiro é comprovante de inscrição nacional no cadastro de pessoa jurídica, o CNPJ. Ele atesta que você possui o CNPJ. Para emitir, a gente vai inserir na busca do Google e acessar o link de serviço Receita Fazenda do gov.br. Vamos inserir o CNPJ e confirmar que somos humanos. Agora é só baixar o arquivo. O segundo documento é comprovante de regularidade relativas a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Essa certidão garante que o CNPJ não possui nenhuma dívida relacionada a tributos federais e a União. A gente vai inserir na busca e acessar o link no gov.br para soluções Receita Fazenda. Vamos adicionar o CNPJ e baixar a certidão. O próximo documento é o comprovante de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Esse comprovante diz respeito à regularidade do empregador. Ele também pode ser emitido pela internet, através do site CRF da Caixa. Para emití-lo, você deve informar o tipo de inscrição, o número de inscrição, que é o número do CNPJ, os caracteres especiais e clicar em consultar. Logo após a verificação, você já pode estar emitindo o seu comprovante. O próximo documento é o comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede da pessoa jurídica. Essa certidão garante que o CNPJ não possui nenhuma dívida relacionada a tributos municipais. A sua emissão vai depender da cidade de onde você estará solicitando. Aqui no nosso caso, vamos emitir na Secretaria Municipal da Fazenda. Inserimos o CNPJ ou o CPF e o código de verificação e consultamos. O documento a seguir é o comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual do município ou da sede da pessoa jurídica. Esse documento garante que o CNPJ não possui nenhuma dívida relacionada a tributos estaduais. A sua emissão também vai depender do estado de onde você estará solicitando. No nosso caso, basta acessar a Secretaria da Fazenda do nosso estado e inserir o CNPJ, CPF ou a inscrição estadual. O outro documento é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Esse documento serve para provar que sua empresa não possui nenhuma pendência no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Para emiti-la, basta acessar o tst.jus.br barra certidão. Clica em emitir certidão e adicionar o CNPJ. O próximo documento é a prova de inscrição de contribuintes no cadastro estadual ou municipal. Esse não é um documento específico. O importante é que nele contém as informações relativas ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividades e compatível com o objeto contratual. A última certidão exigida é a certidão negativa correcional. Nela, é possível que o solicitante verifique a ausência de penalidade disciplinar ou de sanção vigente a diversos sistemas, como o Sistema de Gestão de Processos Administrativos de Responsabilização de Entes Privados e Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas. Para emiti-la, basta acessar cestidões.cgu.gov.br, adicionar o CNPJ, optar pela primeira opção, clicar no verificador e realizar a consulta. Finalizamos a emissão de todas as cestidões, mas se você estiver dentro do edital, vai perceber que logo abaixo das cestidões tem algumas declarações. Esses documentos não são emitidos, são criados, no nosso caso, pelo próprio Sebrae, que basta preencher, assinar, colocar o timbre. Percebeu como é fácil? Então não perca tempo. Em caso de dúvida, coloque nos comentários que a gente vai te responder. Agora eu tenho um presentinho muito especial para você que ficou até o final desse vídeo. Acesse o link que está na descrição e aproveite o conteúdo maravilhoso que o Sebrae preparou para você. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de dar o like e compartilhe essa informação para quem está precisando. E já que estamos falando de informação, e informação é poder, confira o vídeo de Carla Dayara para você descobrir a melhor forma de regime tributário para a sua empresa. Bem-vindo ao Sebrae Talks. Isso aí, né? Essa é a motivação. O canal do Sebrae no YouTube. Não foi o Sebrae. A criação da empresa e... A criação da empresa... Cecília, o que é que está acontecendo? A renda estadual do domicílio ou da sede... Estava indo tão bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí